E após a operação Tempo é Dinheiro, funcionários do Ganha Tempo realizaram na manhã desta sexta-feira um protesto por ficarem sem salário e o atendimento foi interrompido. No Ganha Tempo do CPA1, os funcionários estavam ao lado de fora protestando. A indignação é por conta do não recebimento do salário. A categoria deveria ter recebido no quinto dia útil e até agora nenhum centavo teria sido depositado. Ontem nós viemos para trabalhar, prometeram para nós que dia 24 ia estar o salário na conta. Até hoje não está na conta, prometeu depois de meia noite. O governo prometeu aos colaboradores do Ganha Tempo que o salário atrasado seria regularizado nesta última quinta-feira, mas isso não aconteceu. Todo mundo foi hoje no banco, até agora não recebemos. Quem trabalha merece receber e ninguém dá nenhuma posição para nós. Com a insatisfação, os funcionários se recusam a prestar atendimento à população. O Rafael está fazendo uma peregrinação para conseguir a emissão da segunda via da identidade e até agora não conseguiu. Já paguei o boleto e agora preciso passar pela Politec. Já tem três dias já, já perdi três dias de serviço e aí está fazendo gente de bobo. Mandou vir para cá, agora aqui também não está atendendo. Na unidade do Ganha Tempo, no centro de Cuiabá, a situação é ainda pior. A porta está completamente fechada. O Ganha Tempo é administrado pela empresa Rio Verde, que ganhou o processo de listação no ano de 2016 no governo Pedro Tax. O contrato é superior a 460 milhões de reais referentes a sete unidades do Ganha Tempo, mas os indícios de fraude suspenderam o contrato. A operação Tempo e Dinheiro aconteceu no início deste mês. Foi compartilhada entre a Delegacia Fazendária, o Grupo de Operações Especiais UGOI e o GAECO, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado. Foram expedidos 19 mandados de busca e apreensão e decretadas medidas cautelares contra os gerentes de unidades e gestores da empresa, determinando a suspensão do exercício das suas funções na empresa e também na estrutura do Ganha Tempo. A proibição de frequentar também as unidades Ganha Tempo e proibição de manter contato com os demais funcionários dos quadros da concessionária. A suspeita é de que a fraude funcionava por meio de emissão de senhas, sem necessariamente o Ganha Tempo prestar o serviço. Uma auditoria apontou que 105 mil atendimentos foram falsos em unidades do Ganha Tempo.